Sabe, se você está com dificuldade, colocar um tênis e sair da uma caminhada, uma corrida na rua, então presta atenção nesse exemplo que você vai ver, olha, que você está perdendo tempo na vida. O jovem vilense Edgar Nascimento, de 29 anos, decidiu que vai subir o Monte Everest. Para chegar a esse objetivo, ele começou o projeto Sete Cumes. Ele precisa escalar e quer escalar as sete maiores montanhas de cada continente como uma forma de preparação para chegar até o Everest. Para contar como tem sido essa preparação, nós recebemos ele aqui no estúdio. Edgar, boa tarde, seja muito bem-vindo. Conta para a gente aí de casa, você já é um esportista, como é que é, quem é o Edgar no dia a dia? Tá certo, primeiramente uma boa tarde, Keltrin, boa tarde a todos que estão nos acompanhando ver mais. Bom, o Edgar Nascimento, ele não é um esportista profissional, ele é um amante do esporte. Eu sou diretor comercial, trabalho hoje no escritório, oito horas por dia, e algo diferente, porque geralmente as pessoas esperam de uma pessoa que vai subir o Aconcagua, realmente um profissional desse meio do montanhismo. Mas eu não, por ser um amante do esporte, atualmente eu sou piloto de parapente, sou paraquedista, sou mergulhador e também entrei agora nessa questão das montanhas para escalar as sete maiores montanhas do mundo. E o que eu dei início agora, em janeiro de 2022, no Aconcagua, na Argentina. E a gente está vendo imagens, então é desse momento, aí essas imagens são de você no Aconcagua já. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Exatamente. O Aconcagua foi um desejo que eu tenho alguns anos já, um desejo que nasceu dentro do meu coração e que para fazer uma montanha dessa, por ser a maior montanha do mundo fora da Cordilheira do Himalaia, não é uma montanha fácil, não é uma montanha simples, precisa de uma preparação. Inclusive foi um projeto de 28 dias, a montanha pode chegar a fazer até menos 30 graus, então é realmente muito frio, os ventos em algum determinado local da montanha pode chegar até 100, 120 km por hora, então tem que ter uma preparação física, mental e de equipamentos. O projeto, ele é muito desafiador. A gente está vendo fotos suas sorrindo, mas teve algum momento de desespero, do tipo, o que eu vim fazer aqui que deu medo? Olha, como eu acho que na nossa vida os desafios, eles são constantes diariamente, né? A montanha, inclusive, para mim, ela tem um propósito de incentivar, motivar pessoas a enfrentar os seus desafios diários. Por quê? Embora às vezes a gente está sorrindo, a gente está passando por situações um pouco complexas dentro da nossa vida. E esse desafio, com certeza, teve momentos que eu me perguntava, talvez não o que eu estava fazendo naquele momento, mas, com certeza, eu, em algum momento, eu pensei, será que eu vou conseguir chegar no meu objetivo? Então, isso vinha no meu coração constantemente, ainda mais em alguns momentos de dificuldade, né? Por exemplo, a Concagua, por ser uma montanha muito complexa, é uma montanha que pode ser fatal, como foi esse ano, nós tivemos dois óbitos no Concagua, muito triste, por conta de alguma falha técnica, alguma falha de equipamento, ou até mesmo por não respeitar os limites do nosso corpo. No Concagua tem o que a gente chama, toda montanha de altitude elevada, existe o que a gente chama de aclimatação. Quando eu não me aclimato direito, corro o risco de ter um edema pulmonar, isso é muito sério, pode ter uma parada cardiorrespiratória e levar a óbito ali mesmo. E não tem pronto-socorro, né? Edgar, como é que tem sido a sua preparação, então, para esse momento? E quanto que vai acontecer efetivamente? Certo, a minha preparação, então, ela já acontece há mais ou menos, um pouco mais de um ano, quando eu decidi fazer essas montanhas. Hoje, ela está, vamos dizer, durante a semana, a gente precisa manter um ritmo de academia, a parte, o aeróbico precisa estar em dia, mas, principalmente, a gente fazer montanhas, porque é o terreno, o terreno realmente da montanha que mostra o desafio. Então, aqui na nossa região, nós temos o Monte Cristo, muito conhecido entre nós, que a gente procura fazer os nossos treinamentos ali, subindo, descendo algumas vezes. No mesmo dia. No mesmo dia, justamente, para poder ter essa questão de preparação. O Aconcagua, a gente começa a caminhar ele, o primeiro dia você caminha 8 horas. O segundo dia, 12 horas. E eu acho que foi o meu ápice de colocar o meu corpo nos meus limites, foi no dia de cume, desde o momento que eu saí do acampamento base Nido de Condores, eu andei aproximadamente 18 horas, até chegar a 6.892 metros, que foi 99 metros abaixo do cume. E carregando quantos quilos de equipamento? A média, isso vai variar de cada um. Eu sou um pouco exagerado, vou assim dizer, eu sou um pouco exagerado. Eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, eu levo uma, imagina, se eu faço isso aqui, tu imagina para a Aconcagua, né? Então, eu cheguei, eu acho que 20% dos meus equipamentos eu não utilizei, porque eu gosto de estar preparado, né? E, é claro, muita coisa eu utilizei, mas em torno, assim, de 20 a 25 quilos, eu acho que 30 quilos tem que ser o limite, porque senão a pessoa não aguenta andar horas e horas e horas. Além de andar, nós temos a questão da altitude, ou seja, diminui o nível de oxigênio, traz um cansaço muito grande, muito grande, a pessoa fica no seu limite realmente, com peso nas costas, você caminhando. Caminhar 18 horas aqui na cidade já deve ser ruim, né? Você imagina na montanha, 18 horas, com oxigênio limitado e também com quase 30 quilos nas costas. E eu perguntei isso justamente porque hoje eu tenho uma vida totalmente sedentária, tenho consciência disso, mas há 20 anos eu já subi o Monte Cristo, a gente levou com guia e é importante, né? Se daqui a pouco você realmente se inspirar com o Edgar, ter essa responsabilidade, não encarar sozinho, se achar do dia para a noite um desbravador, um aventureiro, porque não vai funcionar, né? Naquele momento nós fomos com guia e barraca e suprimentos, mas foi traumático no sentido de, meu Deus, eu não imaginava que era tão difícil. Então, é uma experiência marcante, tanto que faz 20 anos eu não esqueço, e quem foi comigo a gente sempre ri muito, né? Porque era frio, enfim, você está todo empolgado no começo, mas daqui a pouco realmente o teu psicológico vai do tipo pensando, eu precisava daqui. E não precisava, mas é como o Edgar colocou, é uma superação que você busca. Agora, querer subir também não depende só da tua vontade, tem todo um protocolo, você precisa de autorizações para poder efetivamente subir a montanha. Exatamente. Toda montanha, geralmente, elas são parques nacionais, então são de responsabilidade do governo local administrar e guardar e cuidar dessa montanha. Então, nós chamamos de permite, permite de montanha. Então, você precisa pedir um permite para o governo local, ele precisa te conceder esse permite. E, claro, né? A gente está falando que em alguns países você vai precisar, obviamente, do passaporte, dos vistos e também do permite. Então, tudo isso você precisa obter antes de comprar até mesmo a passagem, para você ir até o país. Além disso, as condições meteorológicas também precisam estar, vou dizer assim, ao seu favor, porque realmente é bem complicado, a gente tem que cuidar porque corremos o risco, muitas vezes, de ser surpreendidos com avalanches. As pessoas já ouviram falar de avalanches em montanhas e, realmente, a avalanche, ela é fatal. Se a gente está subindo e, nesse momento, você é surpreendido com uma avalanche, então ela é fatal. Então, precisa estudar o terreno, estudar a geografia do local, porque toda avalanche, não que ela pode ser prevista, mas você pode evitar com determinadas rotas, porque a avalanche, ela corre numa esteira. Então, você olhando a geografia da montanha, você sabe que ali pode ter uma avalanche. Então, aí é o que acaba algumas pessoas estendendo um pouquinho mais o prazo de ascensão à montanha, porque eles acabam circulando um pouco mais por conta da segurança. Então, só para resumir, são sete montanhas, o projeto. A última é o Everest, efetivamente. Exatamente. O que deve acontecer mais ou menos em que ano ou em que mês? Mais ou menos 2023, início de 2024. Ainda, as sete maiores montanhas, é importante complementar aqui, é o Aconcagua, o Everest é a primeira, 8.850 metros de altura. Alguns sites vão falar 8.847, 46, aí tem um amigo que fala, quem está com dúvida, vai lá e bate a trena. E para você aí de casa ter uma noção, o que significaria esses 8 mil, é pensando acima do nível do mar. Exatamente. Então, assim, o mar aqui, nós estamos até um pouco acima aqui em Joinville, levemente, então imagine 8 mil metros a altura disso. O Everest não é efetivamente a montanha mais alta do mundo, mas é o ponto mais alto do mundo. O Everest, ele é a montanha mais alta do mundo, ele é reconhecido como a montanha mais alta do mundo. Obviamente que na cordilheira do Himalaia, nós temos ali 14 montanhas acima de 8 mil metros. Então, o Everest hoje, ele é, vamos dizer assim, a montanha que é o grande desafio dos montanhistas. Eu adorei a tua presença aqui e a gente está torcendo para que efetivamente tu consiga realizar tudo com muito sucesso. Vá nos deixando a par também, né, nos atualizando, que a gente vai mostrar aqui, vamos acompanhar no conforto da nossa casa aqui, mas acompanhando e se motivando também. Então, sorte, sucesso para você. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença.